Lúcia, eu não sei o que vamos fazer. Mas eu sei. A princípio procurar uma cozinheira porque vou despedir a santa. E é claro que também a Maria. Acha que isso é necessário? Você não ouviu o que elas falaram da Stere e de mim? Ainda bem que o inspetor não deu ouvidos, porque senão... quem estaria na cadeia nesse momento seria eu e não a Maricruz. Olha, Lúcia, eu queria dizer aqui, eu não acho que ela seja... Justamente, eu queria falar com vocês. Vai demitir a gente? Pois não vai precisar fazer isso, senhora. Por isso viemos. Para dizer que justamente neste momento estamos indo embora daqui. Depois daquela falta de respeito, não podiam fazer outra coisa. Mas tem um Deus lá no céu, Dona Lúcia. E um dia, a senhora vai pagar por tanto mal que fez para a coitadinha da Maricruz. E a senhora por cumplicidade. Santa, santa, por favor, já chega. Você realmente duvida que a Maricruz tenha roubado o colar da minha mulher? Eu não tenho dúvida, seu Miguel. Eu conheço aquela menina desde pequena. E não acho de maneira nenhuma que ela tenha sido capaz de roubar nada. A Maricruz é boa, senhor. E não merece o que estão fazendo. Não, isso tudo é o cúmulo do atrevimento. Isso tudo é porque não coloquei elas no lugar desde o primeiro momento. Que ficaram abusando de mim. Deus não vai perdoar vocês nunca. Miguel, pague o que trabalharam durante este mês. Para que saiam daqui. Paga, eu já disse. Eu acho que nós temos que dar... Por favor, dá algum dinheiro, o que for. Mas eu quero que saiam já daqui. Dá logo. Dá, eu já disse, por favor. Quero que conte na frente da sua esposa. Para ela não ficar falando depois que nos pagou a mais. Saiam da minha casa! Coitadinho do senhor, seu Miguel. Ai, meu filho. Deus também vai cobrar do senhor. Um preço muito alto. Vamos, Maria. Você não vai ao quarto dessas criadas para ver o que estão levando? Não. Não, não. Tanto faz. Agora tem outra coisa que me interessa muito mais. Maricruz. 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 Maricruz.